Então vamos lá. Primeira questão, tá na tela pra vocês. Se tiver tudo certo aí, vocês vão me avisando. A questão, ela diz o seguinte, meus pequenos gafanhotos aprovados, futuros sargentos do Brasil. Olha só, ela diz assim, sabe-se que seno dx é igual a menos 3 quinto? É um arco do quarto quadrante. Então é verdade que, observa que aqui, todas as alternativas estão falando pra você de quê? De tangente. Aí você vai falar, tá, Michael, mas eu não lembro o que é tangente. Então vamos lá. A tangente de um ângulo, como a gente tá usando o x aqui, ela é seno dx dividido por cosseno dx, tá legal? Isso é a tangente. Mas, meu pequeno gafanhoto, existe uma relação na trigonometria que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tá legal? Relação fundamental da trigonometria. Muitas questões você consegue matar utilizando a relação fundamental da trigonometria. Tá aí, tranquilo? A questão da ESA, caiu uma questão muito clássica na ESA, trigonometria não é um dos assuntos mais cobrados, mas aparece aqui, aparece ali. Faz um tempo que não cai uma questão de manipulação ali das relações. Então você tem a relação fundamental da trigonometria que fala que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Isso aqui tem que estar no seu coraçãozinho, tá legal? O seu coraçãozinho de aluno aprovado. Show de bola? E aí o que acontece? Sabendo essa relação, uma outra coisa que é bem importante você visualizar e saber é a configuração do quadrante do seu seno e do seu cosseno. Porque olha só, você tem aqui o que a gente chama de círculo trigonométrico, tá legal? Ele é um círculo unitário, então aqui é 1, aqui vale menos 1, aqui é 1 e aqui vale menos 1, tá legal? Zero vai no sentido anti-horário contando o ângulo, tá legal? Então uma volta completa dá 360 graus. Esse camarada é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse aqui é o quarto. Show! Tô só resgatando alguns conceitos aqui que vão ser muito importantes pra gente. Aí, o que eu quero que você visualize e lembre? Que deitado é cosseno, em pé é o seno. Tem até aquele macetinho clássico que é com sono, deitado, sem sono, em pé. Show? Necta, só o nécta. Então, com sono, deitado, sem sono, em pé. Pegou o bizu? Pegou o nécta? Beleza, show do bilhão. Ele tá falando que tá no quarto quadrante, quarto quadrante. Então ele tá aqui. Por isso que o seno dele é negativo, porque ele tá no quarto quadrante. Mas o cosseno dele vai ter que ser um valor positivo, tá legal? Guarda essa informação. Então vamos lá, se eu já tenho o seno, rapaz, o que você vai fazer se você já tem o seno? Você vai jogar aqui, ó, nessa igualdade aqui, quase que não sai. Então o que vai acontecer? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você vai ficar que o seno é menos 3 quintos ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1. Show do bilhão! Bom, só que quando eu tenho uma fração elevado, eu elevo de cima e eu elevo de baixo. Menos 3 ao quadrado vai ser 9, que é menos 3 com menos 3. 5 ao quadrado é igual a 25. Mais, deixa eu ajeitar esse mais aqui, ficou mais meio de Chernobyl, mas a gente corrige ele agora. Mais, cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1. Tá legal? Show de bola! Então não dá mole, vem partir para cima. Vamos lá. E sem mimimi, ó. Angelice falou que gostou do bizu, é isso aí. Então, troquei o valor do seno e eu vou puxar esse camarada para o outro lado. Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos, e aí vai ficar 9 sobre 25 negativo. Show de bola! Aqui, galera, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui uma operação com frações, né? Você pode colocar o 1 aqui embaixo e fazer o cruzado e o embaixo para ficar mais rápido. Então, você vai ficar com cosseno ao quadrado de x é igual a 25 vezes 1, 25. 1 vezes menos 9, menos 9. 25 vezes 1, 25. Show! Cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Presta atenção que é aqui que muita gente deixa o inimigo agir, ó. Aqui, aqui, aqui. O que acontece? Na hora de passar, como está cosseno ao quadrado, preste atenção, como está cosseno ao quadrado, muitos alunos fazem o seguinte. Ah, Michael, está cosseno ao quadrado? Para eu tirar esse cosseno aqui, basta eu passar para o outro lado como uma raiz quadrada de 16 sobre 25. Nessa questão, você ia acertar na cagada porque o cosseno tem que ser positivo. Então, quando eu passo a raiz quadrada para o outro lado, vai ficar só o valor positivo. Mas o certo, nesses tipos de questões, até porque você não sabe, ele vai falar o quadrante que está. O certo é você fazer o quê? Como está o quadrado e você quer tirar o quadrado do outro lado, você vai fazer assim, ó. O cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de quê? De 16 sobre 25. Você coloca o mais ou menos antes. É aquela clássica jogadinha do x ao quadrado é igual a 4, que um monte de gente passa como raiz de 4 e acha que é 2. Mas, na verdade, quando eu passo a raiz é mais ou menos e o resultado fica mais ou menos 2. Porque um valor positivo e um valor negativo ao quadrado dá a mesma coisa. Aqui a gente elimina o negativo nesse caso específico porque pelo quadrante que o ângulo está, o cosseno é positivo. Tá legal? Então, aqui o negativo não importa para mim. Daí, eu vou calcular, ó. E uma raiz de uma fração, uma raiz, é a raiz de cima e a raiz de baixo. Show de bola? Raiz de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 vai ser igual a quanto? 4 a 1. E a raiz quadrada de 25 é 5. Acabou aí? Não que eu encontrei o cosseno. Ele quer saber o valor da tangente. Então, a tangente desse ângulo é seno, que é menos 3 quintos, sobre cosseno, que é 4 quintos. Tá legal? Divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Foi para o saco 5 e aí você encontrou menos 3 quartos. Sem problemas adicionais, apareceu nossa gloriosa letra. Letra. Qual foi a letra aí? Letra A. Tá legal? Eu estou verificando aqui se a imagem está legal, que eu configurei hoje uma paradinha errada. Configurei uma paradinha errada no programa e aí eu acho que ficou meio esquisito. Vou até tentar corrigir aqui. Aí vocês vão me falando se a imagem está legal, galera. Está tranquilo? Então, deixa eu só fazer uma parada aqui para tentar corrigir esse problema. Show! Até aí, beleza? O João falou. Questão bacana. Estamos juntos, João. O João Paulo falou. Bravo! Estamos juntos. Contou o inimigo na letra C. Tá? Cadê? Letra C. Letra C. Ah, rapaz. Aqui é tudo muito parecido, né? Vamos lá. Aqui é tudo muito parecido. Aí aqui é menos 4 quintos. Aqui é 4 quintos. Aqui é menos 3 quartos. É tudo muito parecido, né? Tem que ficar legal. Tem que ficar de olho para não deixar o inimigo agir. É tudo muito parecido mesmo, né? Beleza. Primeira questão bem clássica. Estão falando aí, ó. Complicam um pouco mais que está muito fácil. Filhão, vai fazer a prova das PCEX, então. Está legal? Show de bola? Vai liberar a lista? Não sei se a gente bateu a meta de likes aí. O YouTube está bugado? Está falando. Cara, o YouTube está bugadaço, mano. Está mostrando para vocês que tem quantas pessoas assistindo. Rapaz, eu esqueci a vinheta da aprovação. Oh, louco, bicho. Esqueci a vinheta da aprovação. Ó, uma coisa aqui que é importante você visualizar, galera. Olha só. A gente conseguia eliminar algumas alternativas aqui bizarras. Ó, como assim, Maicon? Se aqui o ângulo está nessa, nesse quadrante, então o cosseno é mais e o seno é menos. Está legal? E o seno é menos. Como a tangente é seno sobre cosseno, é divisão de menos com mais. Então, o resultado tinha que dar menos. Eu posso tirar essa, eu posso tirar essa, e eu posso tirar essa. Está legal? Você só tinha a A ou a C para marcar, só pelo sinal. Então, você poderia nem saber fazer a questão. Mas o mínimo de noção e bom senso, você eliminaria muitas coisas. Está legal? Tchau!